galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro nulimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o maracão gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapaziada do youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo no canal, o Maracão Gamer. Galerinha, no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a como está pegando veículos especiais do complexo sem ter os originários na vaga deles, beleza? Galerinha, estou aqui na sessão de amigos, beleza? Com meu parceiro Marcelo Nicolau, o Smoke, valeu parceirão tamo junto, brigadão pela força, rapaziada, fechou galerinha? Rapaziada, o que a gente vai fazer aqui? Como nessa conta aqui eu não tenho o busão de festa, vou mostrar para vocês aqui ó, o que a gente vai precisar ter para conseguir fazer o glitch, ok? Vamos precisar ter também rapaziada, qualquer complexo da cidade, o que eu mais digo é esse complexo aqui tá rapaziada? Entendo complexo? Complexo cheio tá rapaziada? Complexo completamente cheia, cheio, ok? Complexo completamente cheio, fechou? Vamos lá então rapaziada, primeira coisa, como nessa conta aqui eu não tenho o busão de festa, eu vou bugar o amigo que vai ajudar a bugar, beleza? Eu vou bugar no busão do amigo, ok? Que é esse busão aqui, busão top zero rapaziada, vamos lá então, vamos entrar no busão do amigo aqui, fechou? O amigo está aqui dentro já também, galerinha, mesma coisa a gente bugar com o busão, nesse método aqui eu vou ensinar quem não tem o busão, ok? Quem não tem ônus, quem tiver ônus é outra, é outra, é pode bugar sozinho, fechou? Vem aqui agora rapaziada ó, e agora vamos tentar entrar aqui na garagem ó, até a gente até apareceu as garagem para o amigo, ok? A gente não vai conseguir ver, só vai aparecer para o amigo, para o dono do ônus, para o dono do busão, fechou? Vem aqui agora ó, ele rapaziada, apareceu ó, ele vai apertar na garagem que ele tirou o ônibus, com essa tela aqui vai apertar start, nessa tela aqui ó, já aperto start já, fica com o start pressionado, tá galerinha? Fica com o start pressionado, aqui rapaziada, você e o amigo, na tela preta rapaziada, vamos olhar na tela preta aqui ó, na tela preta o amigo vai para o criador, e vai voltar para a sessão, para ele conseguir subir o titânico para nós, ok? Ou você, ou o amigo vai, ou a outra pessoa entra no titânico para você, o amigo já foi para o criador, voltou, já está no novo serviço titânico, beleza? Vamos seguir o amigo, já está no novo serviço titânico, aqui rapaziada, você pode, você pode pedir para o amigo sair, ou você pode confirmar o alerta direto, que nem eu fiz aqui, confirmei direto, não tem problema nenhum, vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Deixa eu aqui no novo rapaziada, apareceu a opção para sair, pode sair do logo, que a gente já está 100% bugado, beleza? Se você fez o logo, já está 100% bugado, vamos sair aqui então ó, pronto, vamos ver agora galerinha, se a gente está bugado, fechou? Vamos lá, belezura, vamos sair do bolsão aqui, sai rapaziada, vamos tentar pegar uma arma ó, viu que ele não pegar, me faz a seguração de pegar, mas não pega, beleza rapaziada, deu certinho, outra coisa para eu saber se você está bugado rapaziada, vê se você consegue marcar, eu ó, não estou conseguindo marcar, então eu estou 100% bugado, o amigo rapaziada, também buga tá rapaziada, o amigo também fica bugado, fechou? Belezura, tranquilo? Perfeito então galerinha, vamos agora, agora a gente vai para o nosso complexo, tranquilo? Vamos lá para o nosso complexo então, para ele estar conseguindo pegar os veículos especiais do amigo, Belezura? Vamos lá então, chegando no complexo, volto com vocês então, Galerinha, voltando aqui no complexo, eu já peguei um carro de NPC já, tá bom? Esse carro de NPC eu já peguei antes, porque eu estava pegando o ônibus do amigo, peguei o ônibus do amigo também do amigo, beleza? Para aproveitar, aqui rapaziada, vamos pegar um carro de NPC, qualquer carro de NPC, tá galerinha? Qualquer carro de NPC dá certo, fechou? Tenta pegar um baixo assim, com um teto mais quadrado, que é menos fácil, tá rapaziada? Vamos entrar no carro de NPC aqui, o amigo rapaziada, vai solicitar, ou o Phantom Edge lá do galpão, ou o Whiskey, o Whiskey já tu nada, tá rapaziada? O Whiskey já com aquela, vamos colocar em cima da bolinha amarela aqui ó, do complexo, é lembrando rapaziada, complexo tem que estar completamente cheio de carro normal, tá rapaziada? Complexo lotado, vamos aqui ó, vamos cancelar, fica no alerta ó, vai ter que ter aquela barra indo no Whiskey, tá rapaziada? Cancela ó, fica no alerta, agora o amigo vai capotar a gente até a gente ficar de roda para cima, fechou? Assim que ele capotar a gente ó, ele capotou, me avisou, vamos confirmar o alerta, confirma o alerta, aperta o minuto de ação, vamos cancelar o CPF do personagem, tá rapaziada? Zero CPF do personagem, cancelou? Beleza! A pressionação de novo galerinha, vamos aqui no complexo aqui ó, agora rapaziada, o amigo vai chamar o carro, o veículo que vai estar passando para a gente, ou o veículo normal, ou o veículo especial do complexo, tá rapaziada? Lembrando rapaziada, o amigo já chamou o carro já? Neste método, se você for pegar o carro do complexo, nesse método aqui, você não pode ter o uso original, se você tem o uso original, você tem que pegar pelo cassino, nesse método aqui, você dá para pegar quem não tem, no meu caso eu não tenho, fechou? Beleza? Tranquilo? Ok então, eu entrei no carro aqui rapaziada, eu entrei no chornobog do amigo já, normal rapaziada, agora aqui ó, tem uma pequena diferença, diferença ó, o complexo está lotado rapaziada, o complexo está lotado, vem aqui agora ó, vem assim, não vai aparecer o alerta para você substituir aqui, é normal, vai dar essa tela dele entrando aqui, fica tranquilo rapaziada, tudo vai dar certo, beleza? Não tem problema nenhum, a gente vai entrar no complexo com ele aqui, certinho, como se ele fosse o nosso certo rapaziada, como se ele fosse o nosso original que está lá na vaga, chegando dentro do complexo rapaziada, vamos esperar carregar aqui, chegando aqui dentro, vamos, aqui ó, está na vaga original já, vamos estar substituindo ele, em cima de um carro que é tudo que a gente quer perder, aqui, beleza? Eu vou substituir em cima desse trunk bufalo aqui ó, e assim que a gente substituir rapaziada ó, vamos substituir aqui, pronto ó, perfeito rapaziada, chornobog na vaga original, isso funciona para qualquer carro do complexo tá rapaziada? Funciona para qualquer carro do complexo especial, beleza? Rapaziada, você substituiu aqui, o carro veio para a vaga original dele, especial, o carro que você fugou lá fora do NPC, ele vem também, ele vai na vaga do carro que você substituir ali, ok? Rapaziada, o vídeo foi esse então, se você curtiu o vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, vídeo muito top rapaziada, muito top mesmo, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui, e tamo junto rapaziada, fico muito feliz com a sua presença aqui no canal, então é isso rapaziadinha, até o próximo vídeo, tamo junto galerinha, falou turma, é nóis.